GORIA GROOVE Olha que coisa mais linda Groove por cima da rima Eu contornando as esquinas Eu dando a volta por cima Olha que coisa mais linda Eu tô suave Toma vitória das bichas Entra nos charts Pode ir pra que eu voltei Pode ir pra que eu me especializei Eu sei que eles acham que é fácil Que eu faço, querem que eu ensine tipo sensei Comecei do zero eu sei Erguendo o império eu sei Tô dando bolada numa Lamborghini Vem rosa bebê tipo Mary Kay Minha vida é tema do seu podcast Eu sinto o cheiro da maldade no olhar dos black Faturando e monitorando seus breath Vários vacilão em cima do Magenta Cash 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 Só porque nós tá no Flash 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 Eles querem nosso Cash 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 Só porque nós tá no Flash 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 Glória convocando, mona bruta brotou Cê sim, dinheiro arrasado já tem dona meu amor Eu também sou dona, dona E pra cosplay eu conto no império fechou Puto Gita em aleluia e eu grito glória groove Mona, 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 veneno do BK, oh Eles não são MC se tira o autotune Mona, macabra brincando neles o terror Ninguém avisou que esse turno é nosso negocio sem muito amor E ódio pra quem merece a ira em cada linha Esses cultos são a cópia até réplica do meu fã Tem gostar estas maletas rossas? Me custa ser grana? Acendo puto sangrar o que você chama de rosto Me aparenta uma bunda O que eu quis dizer é que a sua bunda eu vou te dar Há, grrrr Vários joicilão em cima do Magenta Cash Esse trampo é pesado? Essa grana é limpa e você não passa no teste? Piso firme no reinado Braco macho equivocado Representa no fontalismo ou na peste? O gaming é uma prova Nós somos a prova viva Sente sua bunda, sua nota é F Cash 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 Só porque não está num Flash 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 Teres querem nosso Cash 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 Só porque não está num Flash 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 Teres querem nosso Cash 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 Só porque não está num Flash 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 Teres querem nosso Cash 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 Só porque não está num Flash 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 Ya